Olá, meus amigos. Eu sou o Marco Aurélio e este é o Skate na Cabeça. Eu desejo muito bons rolês para todos vocês. Este é o episódio 369. Vamos falar agora sobre o desafio do Longboard. Neste local onde eu estou, que seria a porta de entrada para a 45, eu jamais havia usado um Longboard. Isso porque o fato do entre-eixo ser muito grande dificulta a entrada em rampas abruptas em baixa velocidade. Se você começa a aumentar a velocidade, a coisa começa a se inverter. O entre-eixo maior passa a ser um aliado, uma ajuda. Ao passo que entrar numa rampa abrupta com entre-eixos pequenos em alta velocidade passa a ser um problema. Então, tudo vai depender da velocidade na qual você está. Mas, nesse espaço aí, eu estou confinado e então eu tenho um byte de velocidade. Então, o Longboard atrapalha. Mas, valeu a pena ter trabalhado esse reflexo? Bom, para início de conversa, foi divertido. Isso já basta para ter valido a pena. E também foi um exercício físico, não é mesmo? Também mais um motivo para ter valido a pena. Mas, além disso, esse exercício possibilitou que eu pegasse esse corredor, esse túnel que existe no fundo desta pista, para vir lá do outro lado e entrar nesta rampa com uma velocidade um pouco maior. Então, realmente, quanto mais rápido eu entrava, mais fácil era subir e descer. O fator limitante que me deu muitos sustos eram os obstáculos que havia nesse corredor estreito. Então, o medo de trombar com a pirâmide interna era realmente preocupante. E também tinha muitas pedrinhas, muito entulho. Então, isso daí também atrapalha. Então, o retorno de fake foi complicado. Mas, eu percebi que, entrando com velocidades mais altas, realmente, o fato de ser um Longboard com um grande entre-eixos deixou de ser um problema e passou a ser uma solução. É interessante observar isso. Então, vale a pena experimentar o desafio do Long, para que você possa quebrar seus conceitos, seus paradigmas. Não é mesmo? Mas, na verdade, a minha intenção, a minha meta, o meu objetivo, o meu foco, o meu alvo, não era exatamente isso. Eu quero realmente entrar na 45 com este Longboard. Ainda não foi possível neste dia, nessa ocasião. Mas, estamos chegando lá. Deu para ver que eu estou no caminho certo. E vai ser uma grande satisfação obter isso. Entrar na 45 com este Longboard. Também existe uma outra meta, que é fazer exatamente isso que eu estou fazendo nessas imagens, de switch. E, quem sabe, nos próximos episódios, nós tenhamos conquistado isso também. Afinal de contas, eu estou sempre colocando o switch pau a pau, de igual para igual, com a base. Nem sempre isso é possível. Claro, mas, pelo menos, estamos tentando. E fica também a dica para você. Jamais negligenciar o switch. Mas, por hoje, por hora, foi apenas de base e fake mesmo. É isso daí, pessoal. Até mais. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri